De volta aos anos 70, um rock pauleiro, hein? Rei Roberto Carlos, eu te darei o céu. Mais, se você quiser. Quanto tempo eu devia procurar por você, meu bem, até lhe encontrar. Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar minha fé. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Você pode até gostar de outro rapaz. E de amor, carinho e muito mais. Porém, mais do que eu lhe vai dar. Até o infinito eu vou buscar, e então... Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Toda a minha vida eu já te dei. E agora já não sei o que vou fazer se te perder eu morrer. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, o meu amor também.